Música Música O autor da vida Escreveu a minha história Voltando os passos pro futuro Nessa estrada de glória Eu trabalho pra trás Eu sigo para o alto E bate na promessa Essa aliança é verdade Meu coração Bate mais forte Por essa aliança De vida ou forte Com alegria Escolho viver Meu coração Bate mais forte Por essa aliança De vida ou forte Com alegria Escolho viver Nada pode quebrar Nossa aliança de amor 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 O amor da vida Ele escreveu a minha história Gordando paz e escutou Nessa estrada de glória Eu não olho pra trás Você não cai o alvo Finado na promessa Nessa aliança eterna Meu coração Meu coração Forte e mais forte por essa aliança De vida ou forte Com alegria escolho viver Meu coração Meu coração Forte e mais forte por essa aliança De vida ou forte por essa aliança Eu estou em viver Nada pode pegar Nossa aliança de amor Nada pode pegar Nossa aliança de amor Vamos lá, força Meu coração Meu coração bate mais forte por essa aliança De vida ou forte Com alegria Você escolhe viver Aleluia Obrigado Meu coração Meu coração Ele bate mais forte por essa aliança De vida ou forte Nada pode quebrar Nada pode quebrar Nossa aliança de amor Nada pode quebrar Nossa aliança de amor Nada pode quebrar Nossa aliança de amor Vamos lá Nada pode quebrar Nossa aliança de amor A gente vai cuidarmos dos outros Amém? A gente vai estender a mão, a gente vai amar A gente vai ter suporte, a gente vai ter um corpo de Cristo Nossa aliança de amor Nada pode quebrar Nossa aliança de amor Aleluia!